O grupo Mobiliza Inconformados estará todos os sábados aqui na Praça do Imigrante, com o intuito de buscar assinaturas para o abaixo-assinado, que visa a redução do salário dos vereadores do município. A ação começou em Novo Hamburgo no último sábado, 12 de setembro. Seu início foi marcado para as 9 horas da manhã, mas a primeira participação ocorreu antes mesmo da hora estipulada. Eu acho que na verdade o vereador, como ele presta serviço à comunidade, não deveria nem ser remunerado. E os salários que pagam para eles são absurdos. A partir do momento que se diminuiu o custo da Câmara para a cidade, isso pode ser investido em outras áreas, em saúde, educação, e não pagar salário para os caras que ficam lá duas vezes por semana sem fazer nada. O grupo pretende arrecadar 8.500 assinaturas, para então encaminhar o pedido à Câmara de Vereadores, onde futuramente poderá se tornar um projeto. Os critérios básicos para se envolver na causa são assinatura, número do RG ou CPF e também o título de eleitor, que poderá ser consultado pelo site do TSE. Como o país está em crise, ninguém pode ficar infenso e salvo da crise. Então todo mundo tem que participar um pouco da contenção de gastos, do gasto do dinheiro público com moralização. Essa é a ideia principal. A Câmara de Vereadores, a princípio, é uma estrutura que tem montada no município, não que a gente queira extingui-la, mas é que ela tem que se adequar aos tempos. Tem muita despesa, muito cargo de confiança, muitas coisas que são gastas e que não trazem um retorno, custo-benefício para a população. O dinheiro público é raro, é suado para o cidadão contribuir. E agora está pairando sobre nós aumento de imposto a nível estadual, a nível federal. Isso tudo aí a gente é contra. Nós somos um grupo a partidar, isso tem que se frisar, principalmente a primeira coisa. Nós não temos vinculação partidária com ninguém, não somos patrocinados por ninguém. Já realizamos a mobilização na época da redução do número de vereadores, nós participamos e conseguimos isso, juntamente com outras entidades que participaram, de transformar Novo Hamburgo numa das poucas cidades do porte de Novo Hamburgo, que tem 14 vereadores. Eu convoco a população de Novo Hamburgo, todo mundo que é cidadão de Novo Hamburgo, a participar da Baixa Senado, se envolver na campanha, que é uma coisa de interesse do cidadão, não é nada contra quem está legitimamente constituído. Nós só queremos que as pessoas, que as entidades, os gestores, os poderes se adequem à situação do país.